Música Fala aí pessoal, beleza? Deixa eu ver mais um vídeo de pontblank Clã, vídeo de pontblank pra vocês E não, cara, esse não é o vídeo de como ser o cara mais doente da sala Esse é uma destrua normal, mas eu só achei lux, vai Os caras só jogam lux, mano, nesse game E vamo que vamo, clã Tô aqui nessa lux e tamo perdendo Meu Deus, cara, olha os caras, mano As balas que os caras tão dando no meu time, bag Você é louco, mano, não tem granada, mano Não vou matar ninguém Não vou matar ninguém, clã, não tem granada Pegamos dois já, pegamos dois, pegamos dois, clã Vamo que vamo, clã Os caras devem estar avançando aqui no largo Ah, véi, por que eu fui abrir o scoop na hora errada, mano Sempre é uma doença, né, clã Galera, vamo que vamo, eu resolvi jogar uma destruição normal Caralho, mais tempo que eu não jogo numa destruição sem trolar Sem jogar com zoeira Sem jogar, é, fudendo up dos caras Então vamo aqui, vamo jogar uma destruição normal Vê quanto a gente consegue fazer de frag E entramos aqui, a gente tá perdendo de 2x0 aí o round E vou tentar jogar direito, hein, o round O cara, mano, boa, moleque, boa Não critiquei, não critiquei 1x1, ó, é, bola MTA gameplay versus Fisherman, mano Vamo ver quem vai ganhar esse tubelo aí 1x1 aí E olha como o menino vai, olha como o menino vai, mano A gente tá com o que, velho? Vocês jogam de sniper, velho? Será que eu jogo de sniper, clã? Acho que depois eu vou puxar a sniper Jogar de algo aqui no começo, depois a gente puxa a sniper aí Ver o que dá de sniper, mano Vamos incorporar aí o... O tango aí, ou... O outro brode de sniper lá Que eu esqueci o nome, cara O Vete, né, cara, o Vete Boa, moleque Boa, nossa Nossa, mano Tinha 2 ainda, velho Olha esse Fisherman, velho Spray GA, mano Joga muito, moleque Vamo que vamo Não tem granada Toda vez eu esqueço que não tem granada Eu já vou tentando bugar Fazer o bug de granada maluco ali, mano Já vamo meter aquele spray louco Que o cara vai avançar aqui, ó Não apareceu ninguém Avançou o cara aqui e morreu Não tem granada, vocês podem ter em sem medo, clã Só tem smokezinha Ó, tem um cara dando pré-fire aqui, ó Vai tomar só um, ó Vai da frente, pronto É spray no peito, clã Tira no peito Tem alguém marcando no costa, mano Acho que tem, né Tem no caixote ali Uma quer outra Vai mais outra Vai mais uma, mais uma quer outra Boa, brother Boa, moleque Ó, o Fisherman tá marcando no costa Boa isso aí, moleque Boa isso aí, Fisherman O game é teu, hein Smokezinha aqui Pra gente passar aqui pro caixote, ó Smokezinha aqui, ó Smoke geral Você toca smoke e vai Vai na fé Vai na fé Achei o safado ali Safado ali, ó A gente vai engolir ele, ó Pulamos aqui no Paranauê Ele pulou aqui, hein Cadê ele? Cadê ele? Faleceu Mais um, mais um, mais um Cadê, cadê, cadê Deve tá B Boa, olha o Fisherman, cara O melhor do game, cara Fisherman é o nome dele E vamos que vamos, clã BR joga MTA Como assim? Não entendi o que esse cara falou aí pro brother Vamos lá, clã 6-1-1, hein 6-1 pra nós, hein E aí, vamos avançando sem medo, hein Vamos avançar sem medo, mano Não tem Vamos ver se alguém vai avançar ali, ó O cara avançou ali no Alpi, hein Come ele, brother Come ele, brother Não tem granada, mano Tá com medo Ah, velho Tá com medo de quê, mano? Morri pro Alpi Eu tiro de um cara Eu tiro pro meu pé, hein Matou, não sei como, mano Mas beleza, né, clã Vamos telar quem? Vamos telar o Fishman, né, cara Que é o Que tá carregando nosso time aí também, ó Joga muito, moleque Marcando lá no largo Ele tá marcando Ele tá marcando não sei o quê, velho Porque o cara tá mirando lá no largo, tá ligado? Ele tá só olhando O cara tá jogando safe, hein Jogando muito safe O outro mirando largo Dois mirando largo Um já avançou aqui Já faleceu O outro já tá botando lá no B Sem ninguém Tá no... Sem ninguém... Ah, tem um cara Tem mais um cara com ele Ah, tá Tinha que ele tava solo B, mano Mas beleza Os caras tão aí Dá pra ganhar o round, mano Dá pra ganhar isso Só um vivo GKZN Vivo E ele tá lá no... Já vi que ele tá lá no Malta, hein E meu gato tá mirando aqui Que ele quer entrar aqui Ele tá na janela aqui Do outro lado mirando Presta, eu abri a janela pro gato Calma aí, gato Beleza, clã Voltamos aqui já E ganhamos o round, mano Boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, time Vai lá, gato Vai lá, gato Gato quer ir com o B E vamos que vamos Clã 722 É o nosso frag Ganhamos mais um round aí, ó Entrei e viramos o game, hein, mano O cara vai avançar aqui, eu acho Boa, moleque Boa, moleque Ninguém avança aqui assim não, brother Cuidado Que você tá achando o quê? Que você tá achando o quê? Dá cara de novo aí Dá cara de novo aí Você é homem Deu mesmo, hein Ele deu mesmo, hein Só que a rajada foi violenta, mano Meu time já tá por ali Smokezinho aqui pra atrapalhar a visão dos caras ali Pra eles acharem que tem alguém no caixote Mas não tem ninguém no caixote Meu time já tá avançando aqui na bifurca Bora, time Bora, time Meu time aqui é uma lenda, né, cara Só lenda no meu time Oita, o cara matou o brother aqui já, hein Não, brother Mata, brother Aqui, brother Boa, mano Ah, você morreu, mano Foi mal Não deu pra salvar você, brother E já vamos que vamos Vamos virando o game, né, clã 922 Magic, você Mito hack O cara falou muito hack Já vamos pelo largo aqui Pra pegar um respawn no largo Então a gente já vai largo Ninguém avançou no largo Mentira, mano Ah, que mentira Dá pra passar pra cá Passei, hein Sai vivo, hein Tomou na cabeça Meu Deus, mano O cara peito de aço, velho Tem cara ali Tem mais aqui, tem mais aqui, hein Tem mais aqui, hein Eu ouvi por aqui, mano Morreu todo mundo aqui Ô, louco, mano É nóis Clã, é nóis Clã, vamos virar esse game, hein Joshua, é my eggs O cara mandou Ô, louco, mano Ô, louco, mano O cara tá pistola Tá pistola, hein, clã Vamos lá 12-22 pra nós E vamos que vamos Vai que vai dar bom Vai que vai dar bom, clã Eu confio, hein O cara vai avançar aqui, ó Tem que ficar escondido aqui, ó O cara tá no caixote Tirando no caixote, hein Vamos ver se vai ter alguém aqui Pra gente dar uma bala aqui, ó Tomei uma rajada aí, mano Tomei uma rajada violenta Esse cara aí, mano E meu spray foi muito ruim, hein Tem cara ali Granada ali O cara tá de cara Já puxou uma crise ali, mano Já ficou pistola Já puxou a crise Meu time vai entrar na bifurca Bora, moleque Eu confio, hein Eu confio, hein Peguei aqui já Montar a bomba já Vai ter aqui Vai ter aqui Boa, time Cara, meu time, mano Dominando aí o game, ó Cara de VZ, mano Deixa eu pegar uma respawn larga, hein Ruxa larga agora Ruxa larga, clã Ruxa larga, clã 3-22 pra nós Vai dar bom, hein, clã Vou na cabeça Mais um já Não desiste Que ele dali não desiste Já vamos pulando aqui, ó Já vamos pegar outro caixote Pra nosso time avançar caixote, ó Ah, não Tá aqui Tá aqui o Alpe Tá aqui o Alpe Tá aqui o Alpe Ah, mentira, mano Onde é que tava o Alpe, mano? Tem um ator do botinho Tava Bipu, que eu acho Agora a planta Tá, eu já dou, time O cara já passou a faca no... Ô, louco, meu Metou a caramba Metiu no outro aí, mano Não precisava disso, brod Só mais... Olha aí 3x2, mano 3x2, só pra ganhar, hein Pra ganhar isso, hein Um já morreu O outro matou O outro faleceu 1x1, hein 1x1, hein 1x1, hein Ah, entregou Entregou, hein Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Vamo que vamo Tem mais um round pra gente jogar, clã Ó, tamo 14x3, tá me jogando bem, mano Eu acho que sim, velho Eu acho que tá bem Tu era do clã Foge de nós, troca ele Mora e pôr O cara falou Senhora do... Senhora do... Senhora do destino Nordestino Ó o que Esse cara tá falando, mano Vamos ver se o cara vai avançar aqui, ó Ninguém avançou O cara tomou na cabeça já aqui O cara entra no meio do tiro e todo mundo Eu atirando todo o torno e ainda consegui matar o cara, não sei como, mas tudo bem Já vamos tacar aquela smokezinha aqui Como não tem granada É bom a gente vir pra cá, ó Já vi que tem alpe ali Ah, velho Não, cara Não era pra eu ter morrido, velho Começo do round Morri easy Ó, eu tekei o cara Bastante Acho que era aquele outro alpe Que eu tinha tecado E eu faleci muito, muito, muito doente, mano Tá ligado Terminamos 15-4-4 Não, acho que a gente vai... Acho que a gente vai perder esse round, velho Ah, vamos perder, mano Só mais o Trabitox vivo, mano Planta bomba, Trabitox O que que o Trabitox tá fazendo, mano? Ó esse Trabitox, mano Ele apertou 1, 2, 3, 4 Pra puxar o C4, mano Plantou Tá de faca Smokeou Olha a jogada dele Ele já smokeou ali Pra os caras acharem que ele tá no bomba, ó Tá ligado? Joga muito Será que será que... 1x1, mano Agora que eu vi, ó 1x1, mano Ele vai ganhar o round Eu confio, clã Confio Nunca critiquei O Trabitox E eu acho que o cara foi achando que o bomba tava ar, mano Ele não sabe onde mira Se sabe se mira naquela porta Se mira na outra porta O cara atrás... Ah, nossa O cara pulou atrás Ah, dá tempo? Será, mano? Acho que não, hein Vai dar? Nossa, não deu tempo Ah, então é isso Cada videozinho maroto aí Faz tempo que eu não gravava uma Destru, mano Mas eu não achei Eu queria gravar uma Dawn Então uma Dawn 2 Mas não achei Então foi essa Lux mesmo de TR Deu pra gente brincar aí Fazer uns kills aí Ganhar uma faca aí, ó Fang Blade Inferno Espero que você curtiu o vídeo Se você gostou, já sabe Deixa o seu like Que ajuda bastante A gente se inscreve no seu like no vídeo E a nós Tamo junto, clã Valeu Fui Tchau 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 Tchau